Coroa de Nossa Senhora das Dores Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque associastes a Virgem Maria à obra da salvação. Nós contemplamos as vossas dores, ó Mãe de Deus, e vos seguimos no caminho da fé. Primeira Dor Profecia de Simeão Simeão os abençoou e disse a Maria, Eis que esse menino está destinado a ser ocasião de queda e de elevação de muitos em Israel. Ele vai ser sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Dor Fuga para o Egito O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, toma o menino e a mãe, foge para o Egito e fica lá até que te visite. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe e partiram para o Egito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira Dor Maria procura Jesus em Jerusalém. Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e procuraram entre parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram para Jerusalém à procura dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta Dor Jesus encontra sua Mãe no caminho do Calvário. Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simeão de Sirene, que vinha do campo, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia o grande multidão de povo, de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta dor Maria ao pé da cruz de Jesus Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse Jesus para a mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo, Eis aí a tua mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sextador, Maria recebe Jesus descido da cruz. Sextador, Maria recebe Jesus descido da cruz. Chegada a tarde, porque era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Veio José de Arimateia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o cadáver a José, que retirou o corpo da cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétima dor Maria deposita Jesus no sepulcro Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com aroma, conforme ao costume de sepultar os judeus. Havia perto do local, onde fora crucificado, um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém havia fora depositado. Foi ali que puseram Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Ó Deus, por vosso admirável designo, depusestes prolongar a paixão do vosso Filho, também nas infinitas cruzes da humanidade. Nós vos pedimos, assim como quisestes que ao pé da cruz do vosso Filho estivesse a sua Mãe Maria, da mesma forma, a imitação da Virgem Maria, possamos estar sempre ao lado dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, levando amor e consolo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.